Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil. O governo do Estado, o atual governo, está fazendo um corte muito forte na questão da saúde. Isso não só traz preocupações em relação aos recursos para a questão da dengue, como para toda a situação. Imagina você, num processo de corte de recursos para a saúde, nós ainda temos que viver uma epidemia da dengue. Como é que nós vamos combater todo esse processo? Então, prevenir, mas também criar um movimento pesado, contra o corte do governo do Estado, nós achamos que qualquer governo pode cortar onde quiser. Mas não tem nenhuma possibilidade, é irresponsabilidade de cortar na área da saúde, porque quem sofre com isso é a população mais pobre, os que mais precisam.